salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui de brazuca city rapaziada a cidade do paulinho louco estamos aqui hoje gerando conteúdo zinho estamos hoje de mecânico rapaziada se liga de mecânico hoje só vamos ali agora rapaziada pegar o caminhão do mecânico bora mesmo meu parceiro aqui ó qual que chama parceiro pode me chamar de júnior fechou aí o cara bateu o carro como que chama ele é o zé que é o zé para dizer é o zé embora embora catique que aqueles pontos no mapa cara então é que você vê um pessoal ilegal do do da polícia da aquele azulzinha polícia azulzinha polícia mecânico todo mundo né e todos é mesmo ponto tem ponto cor diferente para cada mesmo só tô vendo azul até o baixo que laranjado também a tá deixa que já entendi o laranjado agora o rosa não entendi não bora cara trabalhar né que a vida não é fácil não mora em nome é só vida tá dura cara eu tenho um dinheirinho na cidade aqui o meu sonho é ganhar uma grana eu acho que é aqui que puxa esse carro que eu quero tentar o guardar o carro ali dentro aí outro lado foi entender que é mecânico aqui que é mecânico aqui né não então vamos lá para o nosso colega né é dar um sábado né você como você dá uma segurada aqui ó para nós dar uma zerada aqui oba rapidinho ó tarde eu vou te esperar lá demorou não é que eu vou lá pegar o cabelo cara agora aqui aqui no lado aqui ó vamos lá pegar o caminhão aqui gente hoje nós tá trampando de mecânico rapaz consigo um guincho tem a moto e o carro pegar o guincho né soube e esse guincho funciona atrás é só esperar né tu faz hora que não chegou nenhum ainda cara eu acho que é tudo o contrário eu acho que a gente que tem que aqui atrás opa chamadinho 3km cara vambora nosso primeiro cliente rapaz é isso né tá bem feliz felicidade cara primeiro cliente nós que alegria fazer uma grana né que a vida não tá fácil ó que pôr de sol bonito rapaz parece que eu tô em velho dos rios bem que podia ter um nitro nesse carro aqui em aqui ó opa é o nitrão né é ué vambora gente hoje eu tô mecânico aqui na cidade rapaziada hoje tô tampando de mecânica aqui então que é isso não foi eu tô é o gps que eu tô seguindo o gps oi nem mostrado não sei aí né louco é sorte que eu deixei minha arma guardar só dizia ver lugar é estranho e cara você não por isso parceiro que é isso cara e tá da opa que é isso cara essa daí strambu e foi bom aí gostei salve que que foi meu parceiro é para você boa tarde né senhor que não boa tarde meu amigo tudo jóia tudo jóia chuchu beleza toma aí na tranquilidade e esse motão aí você que não pensava de reboque para não atrasar o cara fica tranquilo eu pelo que eu já bati o olho aqui já viu radiador em cara lixe isso aí mesmo eu acho que pode trocar se o seu pixel passaporte você preferir pode ser o passaporte é fechou pode eu passar aí é radiador tá 1200 aí o total fica quanto aí total fica seis mil dois mil e duzentos do radiador resta é bom de obra pode falar passar quatro meia oito é periquita é isso aí mesmo parceiro valeu a nós toma aqui nós tomou com uma nova demanda de atendimento cara que agora a demanda de atendimento é o seguinte é atendimento ao contrário entendeu que acontece você pega faz chamado mas só que aí arrumou outro carro entendeu como funciona agora agora é inverso né a pessoa paga mas é outro carro que é mano mas é isso aí cara depois você não é o caminhão aí é inverso falou meu parceiro o carro aí te trancou eu levei a moto do cara velho que meu vida que é a mais que esse cara ainda bem que não é mecânica hein deixa eu falar para você eu nem sei cara eu cobrei o valor certo foi pô é 4 mil a na cidade na cidade é quantos lá em 4 mil na caixa né é 4 mil a caixa é a mecânica 4 mil e mais dois mil aqui é se quando o local de trabalho né é ainda que é tipo um extra né a entendimento fora é mais caro entendi então cobrar 6 mil tá no preço tá no preço então bora é eu arrumei o caminhão e arrumou a moto é que eu acho que você foi uma animação para a moto e foi para o carro entendeu aí você geralmente é bom você fica em cima do veículo para como que abre o caputo você lembra caputo vambora já já aparece outro cliente aí necessitando de ajuda do mecânico rapaz eu tô todo lascado aqui precisando curativo olha nem apanhei eu acho que não apanhei eu tô mesmo tava equipando o trambolho aqui que você me passou rapaz tem nenhum carro estragado não é o povo não pede chamado aí que cor de que caminhão foi esse aqui é também que eu tô com a folha rapaz não verificou e você ou foi eu que você é o que o que o que o que como que é h o o o de a ok e para ter um vídeo tá pronto eu tô falando aqui que o que que é isso aqui cara que que é isso aqui cara não é certo não de quem que é esse automóvel tá certo qual é cachorro-do-mato satisfação satisfação cachorro-do-mato como que você tá na atividade aí se é surto você fala que eu dou uma de sua orelha você ouve cachorro-do-mato tá me tirando como nada vambora cara deixa ele aí acho que ela tomou a vedeira hein cara roubaram o carro carro dele lá e roubaram o carro dele é roubar o carro dele lá roubar o carro dele é positivo tô com uma hora patrão vou esperar o cara aí é esse cara ele tá me mexendo o cara lá ele não quer me ouvir é tá fazendo de besta ou ele tá testando automóvel será que ele tá testando automóvel e só aparece a arma dele aí mas ele não tá aí salve cria eu acho que ele não tá nas ouvidas não hein azar o dele vambora o bach chegou chamado para nós cara vai tomar multa deixou o carro em um local inadequado isso aí não é certo não cara isso aí se fosse também chega cidade os caras já tinha levado o carro embora os cara rouba rouba mesmo cara rouba mesmo tem dó de roubar não rouba roubando também que apertei isso aqui você viu bora peguei o carro do cara velho o cara vai sei lá falar cadê meu carro tá aqui ó fica tranquilo ué cadê o indivíduo cadê o indivíduo aí essa é a palhaçada eu tô no meu horário de serviço pessoa faz o chamado para o mecânico mas não tá aqui que palhaçada é nossa vida de mecânica complicada em cara complicado em carro você travou que patrão vai travou como e cara se é desculpa que não quer trabalhar em pé desceu que isso patrão desceu cara desceu agora não tem ninguém ué isso aí é malandrade isso aí vão bora que isso aí tá armando para cima de nós e patrão tá ficando perigoso hein tá aí ó eu aceitei outra aqui cara hoje tá lotado tá cheio de serviço para nós tá aberto em caminhão também tá bora cuidado aí patrão pessoal não não tá aqui na rapaz já tá hora de serviço roubar roubar trabalhador é foda eita ó eu já tô opa já tô tendendo chamados não aceitava e a gente tá maquinando também né patrão é rapaz aqui nós estamos portando trambonho só não consigo pegar no caminhão a peguei assim dois caem rapaz vambora cara não pode aceitar dois né eu não vai se o som do mapa não vou aceitar não e aí gente não vem lá então trabalhando de mecânico velho é mesmo é vambora rapazes você gosta de comer muito patrão como que é olha eu como muito muito assim muito gosto de lasanha picanha filé palmasiana drogonofe opa olha a confusão ali nossa pelo chamado perto da mecânica tá de sacanagem ué cadê o automóvel não tá de sacanagem comigo né ué falando que é aqui cara isso aqui é tiração e mano como que a gente trabalha desse jeito esse jeito tem como trabalhar não cara tem como trabalhar não se é um fato de respeito do trabalhador pode ué cadê o cara que tava comigo ataque achei que você tinha xixi lá caramba é o cara sumiu rapaz aí só uma foto de respeito trabalhador entendeu aí você não é certo não ai 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 meu parceiro você tá correndo agora fazendo caminhada que isso cara salve cachorro do mato fala aí na atividade cara nós estamos procurando serviço tem algum automóvel e precisando de esforço e de arrumada aí que nós tomamos aqui a disposição para fazer o atendimento qualidade da cidade a sua pessoa por enquanto não mano por enquanto não cara agora nós só vamos fazer no seguinte a mecânica da cidade está assim agora você arruma 10 veículos e concorre a esse belo carro aqui ó tá show tá show fechou um sopa aqui na frente valeu não entendi eu não posso ficar dando sopa aqui na frente não valeu senhor eu nem vocês também é porque é bem que uma sopa iria bem agora você tem uma sopa só pai eu gosto bastante batata e bonzinho para molhar na falou meu parceiro tamo junto cara umas 300 por favor tá estragado aí ó tá estragado aí cara puta velho tá ruim tá feia lá não tá nem andando ridículo aí agora tá zero cara deixou zerado deixou zerado e aí agora tá no jeito meu parceiro ó aí se deixar o talento contra enquanto ficou aí rolei 7.000 limpa até o senhor aqui para o senhor ficar ó belezada aqui ó nossa qual que é o saportinho 468 o quê 468 positivo porra Zé Priquita é isso aí mesmo papo 10 nossa foi um zero a mais cara porra tempo o cara que gorjeta valeu meu parceiro tamo junto falou rapaz tamo junto que é isso cara gorjeta logo essa hora do dia assim eu não vou querer mais trabalhar não cara tô avisando viu aparentemente o carro ali ficou zique a ficou qualidade aqui a gente só trabalhamos com qualidade muito obrigado muito obrigado valeu meu parceiro cara deu uma gorjeta ali velho eu hein assim eu não quero trabalhar mais não aí que gorjeta gorda que é essa mandou 70 era só 7 e eu chamo a falta de respeito que meu trabalho sabia isso é uma falta de respeito aí eu não achei certo não tem que mandar mais né não tinha que mandar o seu para gerenciar 508 mil fora gorjeta ele foi novo cara é doutor não o meu foi 12 de ele foi doze Tynias e ele foi setenta mil aí mas o dele foi 60 doze carros do meu meu eu três carros foi cinquenta as peças do seu foi mais caro que os meus Agora você tá falando Os meus tá tudo bom Ô meu parceiro, deixa eu falar um negócio pra você O Mercânico é que é eu, cara Quem sabe é eu Qual é o Pix, doutor? Qual é o Pix, doutor? Fala o Pix aí Tchau